A minha gestão aqui coincidiu com a ECO 92. Então a ECO e o Instituto de Sismologia da Universidade de Brasília, que fazia um trabalho de monitoramento de tremores nas barragens da Eletronorte, por conta dessa circunstância, ganhou um estande dentro da área nobre, dentro da área dos chefes de Estado da ECO 92. Então nós transformamos esse estande que era o Instituto de Sismologia num estande da Universidade de Brasília. E então produzimos toda uma gama de material sobre o que se fazia em termos de produção ambiental, em termos de produção de pesquisa científica na área do meio ambiente da Universidade de Brasília. Então nós criamos o primeiro catálogo de fontes ambientais da Universidade de Brasília. Esse catálogo trazia a palavra-chave, por exemplo, abelhas. Trazia uma emenda sobre a linha de pesquisa que estava sendo feita sobre as abelhas. Trazia os contatos do professor, a equipe do professor e quem falava sobre o que. E conseguimos convencer um primeiro grupo de pesquisadores, que eram os pesquisadores ambientais, nas suas mais diversas nuances, a abrir as suas informações pessoais. Na época o celular era muito raro. Então era até o telefone de casa, a gente colocava, porque no meio de maio de 92, a imprensa não poderia estar esperando no sábado, no domingo, em contato com a assessoria de imprensa. Então o nosso objetivo era fazer o contato direto, viajar o contato direto. Esse catálogo de fontes meio que sensibilizou a Universidade. As outras áreas que não eram ambientais, talvez se sentiram até um pouco filmadas, mas eles ganharam catálogo bonitinho e tal, tem todos os dados. E nós começamos então a criar um banco de dados, que eu acho que existe até hoje, porque hoje como usuário externo da Secretaria de Imprensa da Universidade de Brasília, a gente liga e perguntar, eu quero que alguém fale sobre determinado tema. Aparece lá rapidinho. Então começamos a criar um banco de dados sobre as especialidades de cada pesquisador da Universidade. Gente, a Universidade tinha 30 anos, isso nunca tinha sido feito. Então determinadas coisas estavam se começando por zero.